Fala pessoal, tudo bem? Professor Evandro Nunes pra vocês e hoje eu trago um assunto muito interessante 15 músicas que a gente pensava que era original, mas não é Eram cópias, isso mesmo, caímos do cavalo, eram cópias ou regravações E trouxe pra vocês aqui verem esse vídeo muito interessante De 15 músicas que a gente pensava que era original, mas são cópias, são regravações Fica comigo nesse vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal e deixe seu comentário Vamos que vamos E se eles querem meu corpo Só se eu estiver bom Só se esqueça, se eu não te amo Esqueça, se eu não te amo E se você não me esqueça, se eu não me esqueça Não deixe ele te dizer que ele quer você Porque ele pode te dar amor E se eu não me esqueça, se eu não me esqueça Não deixe ele te agradecer You can trust in me, our love will end